TV Digitalks aqui diretamente com o Igor do Flow. Igor, seja muito bem-vindo. Meu amigo, vejo que você está sempre presente falando sobre diversos assuntos, política e vários outros. Mas se tiver que falar de um assunto que você particularmente gosta de falar, qual seria? Filosofia. Filosofia. Esses programas, quando eu converso com filósofos, com uns caras muito sinistros, é quando eu me sinto mais burro. E esse sentimento é o que, na minha opinião, me faz avançar, sabe? Por isso que eu falo, eu não tenho muita certeza de quase nada. Então conversar com essas pessoas, especialmente filósofos, como Clóvis de Barro, quando é a Lúcia Helena, que eu conversei recentemente, sempre me coloca num lugar desconfortável de... Cara, eu preciso saber mais sobre isso. Me fala aí. Mas você se prepara, por exemplo, para entender desse assunto depois que você fez a entrevista, ou existe alguma preparação anterior para que você se sinta ainda mais preparado para falar principalmente quando são essas pessoas mais renomadas que têm um conhecimento ainda maior? Cara, na verdade, não me preparo, mas isso não é verdade, porque todo o programa do Flow, e eu já converso, já fiz mais de mil, sempre algo fica ali e vai adicionando a coxa de retalhos do que é a minha opinião ou o que eu penso ou a minha visão de mundo. E conversar com esses caras é uma oportunidade que eu tenho de saber o que eles pensam sobre o que eu penso, sabe? Então, nesse sentido, estudar antes um assunto X ou uma escola filosófica não é essa a parada. A parada é, ó, isso aqui é uma coisa prática. Vamos falar sobre essa coisa prática da vida, da sociedade, como funciona, como a gente está enxergando o mundo hoje. Vamos falar sobre isso? E aí é sempre revelador conversar com esses caras. Pô, tu já deve ter visto na sua vida alguma vez o Clóvis falando. E o Clóvis é cheio de energia e ele fica todo suado e não sei o quê. E é sensacional, cara. Então, assim, é conversar com pessoas que, em geral, viveram mais do que eu, pensaram mais a vida do que eu, e podem me ajudar a formatar ou melhorar e a parar arestas do que eu penso. Por isso que eu gosto mais desses papos com filósofos. Mas não é que eu não goste dos outros. Eu gosto também de conversar sobre ciência, porque me interessa de verdade. Eu gosto de conversar sobre política com jogadores relevantes do jogo político, sabe? Trazendo seu ponto de vista, que é único. Porque o meu ponto de vista, né, numa conversa com esses caras, por exemplo, ele é mais conectado com o mundo real, sabe? Não é aquela história de falar de macroeconomia que, para o porteiro, não é que não faz diferença. Pode fazer diferença, mas não é prático. Então, esses assuntos, assim, de uma coisa maior, na escala maior, acontecem, são importantes, mas a percepção de vida do cara que nem eu também é importante, mas não é levada em consideração em geral. Então, eu acho que é aí que tem... E tem também o fato de o cara, ele pode falar livremente sobre o que ele quiser durante um tempo que não é determinado somente, muitas vezes, por ele, sabe? Então, por exemplo, eu conversei com o presidente do Brasil por cinco horas e meia, né? O ex-presidente do Brasil, na verdade, na época ele era presidente. Então, para eles é uma oportunidade também de se conectar com pessoas que talvez não são eleitores deles. E aí, eu acho que está o valor mesmo, que é, para que adianta você ficar pregando para convertido? Estou falando caso de político. Vai ficar pregando para convertido? Vem cá falar num lugar desconfortável com um cara que você não controla, né? Porque uma coisa importante do Flow, por exemplo, é que lá ninguém põe pauta de nada. Não tem essa parada do cara, ó, eu vou falar sobre isso e isso e isso. Não, você não vai porque então você não vem, entendeu? E da minha parte também, então eu sei, por exemplo, às vezes quando eu apareço lá com um papelzinho, com uns pontos assim, mas não é uma pauta e nem um roteiro. É só, não deixa de falar sobre isso. Ou não deixa de falar sobre... E como o político é liço e ele pode, pela natureza do programa, ele pode me levar para um outro caminho, eu preciso daquele negócio ali para eu não esquecer. Meu irmão, mas tu não... Beleza, eu te perguntei isso, tu respondeu aquilo, mas vamos falar disso. Entendeu? Já aconteceu, acontece. Você tem alguma entrevista que mais te marcou, por exemplo, uma ou algumas que fez você se sentir diferente, melhor, que você leva consigo até hoje para o... Agradece por ter tido essa experiência. Sim, mas não é uma entrevista, é uma conversa. Estou de fato com os filósofos, com esses caras. E também acontece de poder ter umas conversas que engrandecem com amigos, porque eu me sinto mais à vontade, isso é verdade. O cara é meu amigo e a gente já sabe mais ou menos o que o outro pensa, não sei o que, e a gente consegue ir para lugares que não são tão convencionais. Mas, em geral, cara, os que eu me sinto... Por exemplo, ontem eu conversei com um cara que não é nem filósofo e nem meu amigo, que é o... O Mayro Vergara, esse cara, ele, na verdade, ele é um professor de inglês que vende infoprodutos na internet desde o começo e tal. E, assim, conhecê-lo lá, eu queria que ele morasse em São Paulo, porque é o tipo de pessoa... Quando eu cheguei, eu falei, pô, gostei desse cara, esse cara é maneiro, porque tem um... Sabe, quando o cara, ele está conectado com uma coisa que é maior, sabe, eu gosto desses caras e sempre adiciono. Mesmo um cara que, putz, é esquisito, não sei o que, sempre alguma coisa fica. E aí, se é alguma coisa, ele acaba entrando ali num, pelo menos, um argumento para eu reforçar o que eu penso. Então, tem... Cara, eu sou muito privilegiado, né? Boa! Essa é a verdade. Obrigado. Pessoal, está aí para você um pouquinho. TV Digitalks aqui com o Igor, do Flow. Tchau, tchau. Valeu.